Atenção a todos! Não anda no centro! Atenção a todos! 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 no policial, né, aí não falou chega, né, aí não falou covarde, né, é complicado, né, esse é o nosso Brasil, né, rapaziada, tá cada uma, meu, rapaz, é cada coisa que acontece, meu, ah, mas Deus abençoe essa pessoa que falou chega, essa pessoa que falou que é covarde, os policiais também, né, Deus abençoe os nóia, né, esses cidadãos de bem também, né, só ele que tem a misericórdia aí pra todos aí, tá bom, então um abraço a todos aí, tem uma semana abençoada aí e toma cuidado desse coronavírus aí, beleza, tamo junto, valeu.